Ações preventivas, realização de exames e orientações sobre saúde bucal e doenças odontológicas Essas são algumas das atividades que estão previstas para a Semana Branca A mobilização vai acontecer anualmente na semana do dia 22 de setembro Por meio de palestras e ações educativas, a equipe pretende conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal Durante sete dias, de 22 a 28 de setembro, vão acontecer as ações Na segunda-feira vai ter uma ação no Shopping Benfica Na terça-feira desse período vai ter uma ação no Terminal Na quarta-feira vai ter uma ação em uma escola creche, que já vai ser uma ação assistencial Na quinta-feira na Beira-Mar, na sexta-feira no Centrum E, desculpe, na quarta-feira no Centrum, na quinta-feira na Beira-Mar E na sexta-feira vai ser uma solenidade de encerramento na Academia Cearense de Odontologia A semana surgiu a partir de uma parceria entre dentistas e entidades ligadas à odontologia A ideia ganhou apoio do vereador e também dentista José Barbosa Porto Idealizador do projeto que transformou a Semana Branca em uma lei municipal A Semana Branca vem para resgatar o cirurgião dentista, para resgatar a importância da odontologia Para resgatar a importância da saúde bucal no cenário da vida daquele cidadão No cenário da harmonia corporal A Semana de Atividades pretende consolidar a ideia de que os cuidados com a boca vão além da estética Existem questões muito mais sérias de saúde pública que devem ser enfatizadas Como por exemplo as cáries, as doenças periodontais, são as doenças da gengiva, traumas de face, câncer de boca Que são doenças de um diagnóstico um pouco mais complicado, não é um autodiagnóstico que se faz E que necessita de uma conscientização maior da população em relação à prevenção dessas doenças